Os estudos sobre a matéria escura em galáxias espirais de anel em superaglomerados de galáxias são de extrema importância para entender a distribuição e as propriedades dessa misteriosa forma de matéria que compõe a maior parte da massa do universo. Galáxias espirais de anel são caracterizadas por terem uma estrutura em forma de anel ao redor do núcleo central. Os superaglomerados de galáxias são enormes aglomerados de galáxias interconectados por filamentos cósmicos. Os estudos nesse campo envolvem uma combinação de observações astronômicas, simulações computacionais e modelos teóricos avançados. As observações permitem mapear a distribuição de matéria escura nas galáxias espirais de anel e nos superaglomerados de galáxias, utilizando técnicas como a lente gravitacional e o estudo do movimento das estrelas e do gás nas galáxias. As simulações e os modelos teóricos ajudam a compreender a formação e a evolução dessas estruturas, levando em consideração a influência da matéria escura. A matéria escura desempenha um papel fundamental na formação e na evolução das galáxias espirais de anel e dos superaglomerados de galáxias. Ela exerce uma atração gravitacional que influencia a distribuição de matéria visível, como estrelas e gás, nas galáxias. Além disso, a matéria escura também é responsável por moldar a estrutura em larga escala do universo, influenciando a formação de filamentos cósmicos e aglomerados de galáxias. Através dos estudos sobre a matéria escura em galáxias espirais de anel e em superaglomerados de galáxias, podemos obter informações valiosas sobre a natureza e as propriedades dessa forma de matéria. A distribuição e a quantidade de matéria escura nas galáxias espirais de anel podem fornecer pistas sobre as características da matéria escura, como sua massa e sua interação com a matéria visível. Além disso, a investigação da distribuição de matéria escura nos superaglomerados de galáxias nos ajuda a entender como essa matéria se agrupa em escalas cosmológicas maiores. Os estudos sobre a matéria escura em galáxias espirais de anel em superaglomerados de galáxias também têm implicações importantes para a cosmologia e a física fundamental. A compreensão da distribuição e das propriedades da matéria escura nos permite testar e refinar modelos cosmológicos, além de fornecer insights sobre a natureza da matéria escura e sua influência na formação de estruturas cósmicas. Em resumo, os estudos sobre a matéria escura em galáxias espirais de anel em superaglomerados de galáxias são cruciais para entender a distribuição e as propriedades dessa forma de matéria misteriosa. Por meio de observações astronômicas, simulações computacionais e modelos teóricos avançados, podemos investigar a influência da matéria escura na formação e evolução dessas estruturas cósmicas. Essas pesquisas nos ajudam a avançar em nosso conhecimento sobre a natureza do universo, a formação de estruturas em larga escala e a compreensão da matéria escura e sua interação com a matéria visível. À medida que continuamos a explorar e a investigar o cosmos, a pesquisa nesse campo nos levará a novas descobertas e a uma compreensão mais profunda dos segredos da matéria escura e da estrutura do universo.